Gente, ó, aqui trouxe tudo aqui pra porta desse banheiro, o interfone tá tocando, o Robson vai lá ver. Trouxe tudo pra cá, porque depois eu vou lavar, a gente vai almoçar, porque o Robson tá atrasado. Já era pra ele ter ido trabalhar, só que ele esperou pra almoçar, né, e já ia almoçar e não ter que voltar. Gente, deixa eu mostrar pra vocês nosso almoço aqui, ó. Eu fiz um arrozinho, tá bem fervendo, um feijãozinho novo, ó, que é aquele que eu coloquei pra cozinhar naquela hora. Olha aí, gente, olha que feijão mais lindo. Aí tem o arroz, e hoje, ó, eu fiz aquele franguinho, que eu comprei aquele dia no mercado, que é peito de frango, na verdade, não é nuggets. Porque eu tava muito corrido e o Robson tá atrasado. E tá temperando alface, meu amor? Temperando alface. Temperando alface, sim. Hum, coisa boa, hein. Já lavei tudo a louça do almoço. Aí o Robson agora foi trabalhar. Deixa eu ver como é que tá aqui. Aqui tá quase pra acabar. Aí eu vou colocar aqueles panos de chão pra lavar e o tapete, tá? Aqui eu deixei ainda um pouquinho aberto pra ir dando uma secada aqui na pia. O Davizinho já tá ali, ó. Quis tirar a meia, né? Diz que tava com calor, mas tá um frio danado aqui. Já tá 10 graus, gente. E cortina já tá fechadinha, porque tá frio. Aí, gente, nossa, esse quarto aqui, ó, tá aberto porque eu estendi roupa ali, sabe? Mas tá vindo um vento que eu vou até até fechar aqui. Olha lá, a máquina tá pitando que acabou. O que eu vou fazer aqui agora? Vou lavar esse banheiro aqui. Vou colocar vocês aqui no tripé e vou lavar ele, porque olha, tá esfriando tanto. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Gente, essas capinhas aqui, ó, da escova, eu sempre lavo com que boa, pra ela ficar bem limpinha. Então, eu sempre coloco de molho na que boa e depois eu lavo bem, sabe? Esfrego bem, ó, pra poder ficar bem limpinho. Como é que é aí na casa de vocês? Me conta. Vocês jogam fora logo que acabam ou fica espremendo igual o Sr. Robson? Sr. Robson fica espremendo até no final, gente. Por isso que essas duas tá aqui, ó, mas essa ainda tá quase cheia, ó. Vocês tão vendo o Davi lá pelo espelho, né? Porque ele tá ali deitado na cama, numa folga, gente. Tchau, tchau. 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 Gente, vou colocar vocês assim, porque agora eu vou esfregar a parte de dentro, tá? Do box, o chão, vou pôr a pastilha aqui também, ó. Ó, galera, aqui tá tudo limpinho, tá? Tudo sequinho, a pia, o espelho, ó, tudo limpinho. Aí, agora aqui, deixa eu ver se vocês conseguem ver a mancha do box. Tá vendo isso daqui, ó? É mancha que vai ficando de sabonete, gordura do corpo. Então, o que a gente faz? Deixa eu entrar aqui só pra mostrar pra vocês, ó. Acho que aqui dá pra vocês verem bem, né, ó. Aqui, ó. Tá vendo essas manchas? A gente vai fazer o quê? Assim, ó. Lembrando que o box tem que tá seco, tá, gente? Ó. Tá vendo que saiu? Ó, vou passar aqui, ó. Tá vendo, gente? Sai tudo, 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 tudo. Fica bem limpinho, bem branquinho mesmo, ó. Olha como é que fica o bombril. O bombril fica assim, gente, olha aí. 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 E aí O bombril fica assim, gente, olha aí! Turn the end so ya cani speak Now ya naffi guess who the dawn is Afi make a mark in the rest of the show Turn it up! Hold up! Hold up! Hold up! Me done tell them a no long talk Yeah! So we do it you know Action over words, you understand? Place and it up like Barclay When the young guy gone rockin' Now miss me, me aim for the talking Problems now you na want it Met money, met moves left con it Without a warning, still outperforming Action, me a deal with charging Me don't tell them a no long talking Style is so current, still is shocking Been around the end so ya cani speak Aí lá em cima ó, pra cima da janela onde eu não alcanço O que que eu fiz? Eu peguei um pano, sabe? No rodo, passei tudo Pra poder ficar bem limpinho, né? Deixa eu ver se eu consigo... Tá vendo lá, ó gente? Aí eu passei um paninho com o rodo E agora eu vou tentar limpar a janela A janela pelo lado de fora, sabe? Vamos ver se eu consigo Geralmente o Robson que limpa Gente, então acabei, ó Tudo limpinho Limpíssimo, ó Ó, a pastilhinha eu colei aqui, ó Tá lá no cantinho Aquele crocs fica ali Porque o Robson gosta de tomar banho com ele no inverno Então ele é só de banheiro, tá? Aí já lavei Aquela mancha lá, gente Não é bolor, nada disso, tá? Ali é onde tá no rejunte Aquilo lá é manchado mesmo Mas não tem bolor Tudo limpinho, ó E o box Olha como é que fica esse box, gente Super limpo Olha aí Não tem uma mancha, gente Ó Brilhando Gente, agora a única coisa que faltou fazer, ó Trouxe a vassoura pra cá Lavei uma máscara do Robson Tá ali limpinha A única coisa que falta fazer agora É colocar esses tapetes Esses paninhos de chão pra lavar Então Eu acho que esse restinho de sabão dá, gente Eu tenho um pingo Eu lavei muita roupa, né? Esqueci Vamos ver se vai dar, viu, gente? O celular tá um pouquinho torto, né? Bom, vocês relevem aí Ó, gente, vamos ver Teve gente que já me perguntou Dê, você coloca comfort amaciante no tapete No pano de chão Gente, quando tem tapete junto Eu gosto de colocar Porque daí Ele fica mais cheirosinho, né? Não fica tão duro Ou quando tem vinagre de álcool Eu também gosto Só que eu tô sem vinagre Então eu vou colocar um golinho Mas é um golinho mesmo, tá? E agora Vou pôr aqui pra bater Ó, eu coloquei no dia a dia Porque esse tapete não tava sujo E esses panos Eu dei ainda uma leve esfregada neles No tanque Antes de colocar aqui Então não precisa ficar muito tempo de molho Sabe? Ó Ufa, gente Acabei Nem acredito, viu? Tô aqui agora, ó Só de boa Dando uma descansadinha E vou tomar um banho agora Pra poder me agasalhar, né? Porque eu tô de camiseta Tô de short ainda, gente E tá muito, muito friozinho já Já tá a 9 graus Acabei de comentar isso, sabe? Com a minha tia Lá no WhatsApp Tá a 9 graus, gente 4 e pouco da tarde Que que vai ser, né? Eu tô ainda confiante Que a previsão nos engane Porque diz que amanhã Nossa, vai ser muito pior Que no meio do dia Vai estar a menos 2 graus Espero que não, viu, gente? Então é isso, meus amores Se você ainda não é inscrito aqui No nosso canal Já se inscreve aqui embaixo Já deixa o seu gostei E não sai do vídeo Antes de deixar o gostei, gente Isso ajuda muito, muito, muito No nosso canal E já agradeço Todo mundo que tá aqui Todos os dias com a gente Se você tá chegando agora Seja muito, muito, muito bem-vindo Ative o sininho em todas Pra não perder nenhum vídeo Que a gente postar aqui Segue a gente também Lá no Instagram Arroba Canal By The Oficial E espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje, né? Que foi a continuação do último vídeo Porque senão ia ficar gigantesco Mas eu queria mostrar pra vocês, né? Tudo que eu tava fazendo Tudo que eu tava limpando E essa é a nossa vida De dona de casa Então é isso, galera Um grande beijo pra todos vocês Muito obrigada por tudo sempre Um grande beijo Fiquem com Deus Até o próximo vídeo E... Tchau Tchau Tchau, Davi Tchau Tchau